A grande vai, Coraça? Não vai não Não vai não? A pina, a pina A grande vai A sua também vai Nós colocamos no outro barcão ali Qualquer coisa, Coraça Nós colocamos naquele lá Nesse daqui do lado Não, né? Não, a moto primeiro Eu não sei Rapaz, eu não sei se eu estou risada Vou não, agora não Ele não tem equilíbrio, Jaius Misericórdia Meu coração está na mão Opa Rapaz Eu não sei quem é mais corajoso Se é o Jaius ou se é o Geleia Não E a melhor parte Que o Geleia ainda está de capacete Nego, você está de capacete Não afunda não Nossa senhora E aí Vocês que estão vendo aí esse vídeo E aí, encarava ou não? A gente já fez Mas foi no A gente fez Mas fez no famoso Batelão Que era um barco bem maior Acho que estava mais de 4 metros E estavam duas motos A nossa Que na época era a Pop E a do Heitor E bem lembrado Um abraço aí Para a família do Heitor O Heitor A netinha A rixa de Richelle De Laranjal Do Jari Olha lá Está chegando Olha lá Deu certo até ali E olha que nós ia fazer Essa travessia da 309 Só com histórias Histórias da BR-319 Então Já podemos dizer Que agora Estamos fazendo Um pouco de história Aqui na BR Ai, ai, ai E como vocês viram Até o Boto Veio aqui fazer uma visita Para a gente Ele viu o movimento Olha lá Chegou agora Como Como diz o Geleia Eu sou a Medrosa Eu não tive coragem não Eu não tive coragem não O Geleia foi sozinho Agora os rapazes lá vai A gente vai dar uma ajuda Para desembarcar Bora ver lá Enquanto eles desembarcam lá As pessoas aqui Do Icapô As crianças Meninas Mulheres Tudo aqui Tomando banho Agora é vez de descer A moto do Coraça Nós vamos Colocar no outro barco Ali Por causa das pedras Vai ter que vir aqui Vai ter que vir aqui Mira aqui E ali você freia Segura a Coraça Aqui ó Aí separa ela aqui Engata ela Deixa na marcha Deixa na marcha Segura Segura Para baixo Se vai Vai não Eu coloco uma pedra Na frente dela Agora sim Muito Não é pouco Vai na do outro menino Vai na do outro menino Só ajuda a colocar Jailson Vai na parte de trás Vai na do outro menino Vai na do outro menino Vai na parte de trás Se depois Quando um entrar lá Dentro da canoa Tu vai Segura a canoa Segura mesmo Segura Segura Ah, volta para mim. Não, está salindo. Aí. Você tem que passar para cá. Vem cá. Agora está ali tendo que virar a moda do coraço para conseguir encaixar ela direitinho. Agora está difícil de deixar ela reta ali, estão tentando arrumar lá. Como diz o outro eu já sei como é que foi isso, como eu estava falando, a gente lá em Laranjal do Jari, a primeira vez que a gente fez a travessia por terra no Amapá, foi assim. Era um barco parecido com esse que cabia o... Espera aí que ele vai pegar as outras coisas dele para ele ir também. Agora vai! Só que agora dessa vez eu vou dentro. Acho que não ficou nada do lado de lá. Tchau, cabeçuda! Dá tchauzinho, né? O geleia veio no modo mais aventureiro. O geleia deve estar lá do outro lado já tomando uma Coca-Cola. Enquanto nós ainda estamos aqui aí. E aí já vamos já. Só vive quem roda. Nossa intenção ainda hoje é seguir a viagem. E aí? Vem, Nenê! Vem, Nenê! Vem! Vem, porra! Vem, vai, vai! Vem, Vem, cá, menino! Vem cá, menininha, que vergonha! Cadê o peixinho teu? Cadê? Vem, cadê o peixinho? Vem, lá vai, lá vai! Olha, cadê o peixe? Levanta mais, estava no fundo Cuidado com o boto Olha o boto aí, cuidado Caiu aqui? Aí, agora cunha, cunha, cunha E aí Ney, como foi a experiência? É O Boca não passava um wi-fi Mas foi bom Foi uma boa experiência? Você estava preparado caso tombasse? Não, eu já estava pensando em Eu não sei nadar Não, mas você sabe flutuar Você estava preparado, maestro? Você não queria trazer a tua, maestro? Não, cargava, não lhe atraia E é isso aí, né, maestro? Bem-vindo a Icapuaçu É Bem-vindo a BR319 Ó Olha o bagagem Aquilo ali só é a bagagezinha que ele carrega Seu celular está no teu bolso Seu celular está no teu bolso E o famoso como ninguém é de ferro Nós vamos agora tomar um banho aqui Para depois nós seguir Para depois nós seguir